Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayane, hoje é dia 5 de novembro de 2022 e esse é o nosso episódio número 872. Tá ficando difícil manter essa conta, tá subindo. Bom, a empresa de hoje é a Rede Dor São Luís, é um conglomerado de hospitais com um IPO feito recente, dois anos, menos de dois anos aqui, aparentemente aqui 11 de dezembro de 2020 e é mais uma empresa que eu ainda não coletei os números, não fiz nenhum início de análise. A gente está com uma sequência bem grande, né, de empresas assim que eu estou recuperando depois de um tempo dedicado a estudar lá para o CGA, que é a Certificação de Gestores, né, e ainda aparecem algumas empresas assim, né, que eu ainda não olhei. Ok, maravilha, vamos olhar. Bom, eu sou cliente da Rede Dor, né, no Rio de Janeiro ela tem bastante presença, né, né, enfim, parentes já fizeram cirurgia lá, atendimento de emergência, enfim, eu já fui muito no Rede Dor, especialmente por causa dos meus filhos pequenos, né, aquele atendimento assim de uma gripe, de uma dor de ouvido, é lá. Então, é um pouco diferente, né, a sensação é bem diferente de analisar uma mineradora e tal, né. Entretanto, né, o método, né, o começo é bem parecido. Então, o que a gente vai fazer agora é Rede Dor RI, aqui, vou procurar o português, 2021, e vamos olhar o DFB do ano passado. Começa por aí, porque tem o ano inteiro e tal. Outra coisa que eu venho, sempre que eu tenho olhado em empresas que eu noto que são IPOs recentes, né, é essa variação de cotação desde o IPO, né, falo isso bastante, é que a gente tem visto muitas empresas cuja cotação caiu bastante, a maioria caiu, e uma parte muito grande caiu muito, né, 48,7%, é uma queda bem expressiva, mas assim, no mundo das ações, né, é bastante, mas assim, nem é disso que eu tô falando, né, porque a gente viu aí empresas que caíram em cotação 80%, 90%, né, e é claro que quando uma empresa de qualidade, ou uma empresa razoável cai muito de cotação, é aí que vai ficando interessante para se tornar sócio dela, né, com a fundamental necessidade da empresa não ter se degradado, né, bom, então aqui a gente vai, três anos, eu vou anotar a parte de passivo, de ativo, né, ou seja, o balanço, né, só de 2021 para começar, tá, então aqui, olha, patrimônio líquido, 14 bilhões 678, passivo, passivo, então vai ser uma som passivo aqui, 5 bilhões 149, circulante, e não circulante, 32,654, então passivo bem grandinho, né, assim, quase 40 bilhões de reais, para os hospitais, né, para os hospitais, não é brincadeira, então a gente comparando aqui, é, passivo seu patrimônio, vai dar, deixa eu pensar aqui, 28, vai dar umas duas vezes e meia aqui, né, que já é bastante, ou seja, não é muito bom, tá, simplistamente, eu diria que não é muito bom, vamos olhar agora as partes de dívida, então empréstimos e financiamentos de curto prazo, 1 bilhão 555, e de longo prazo, 26 bilhões e 75. Então, uma parte muito grande desse passivo, que já é grande, é dívida, é, então, fica assim, ó, dívida bruta sobre patrimônio líquido, 1,88, e passivo sobre patrimônio, de fato, 2,58. São números que me desanimam, né, entre aspas, é, porque são números que não demonstram aquele balanço muito tranquilo. Tem a impressão, e isso é totalmente leviano, assim, mas tem a impressão que a, 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 a Reddor, né, até pelo nome, né, Reddor São Luís, né, já é uma, já é uma fusão, né, tá buscando esse crescimento por aquisições, né. E com isso, a Josela pode se alavancar, é isso que eu quis dizer. Bom, liquidez corrente, ativo circulante, 21 bilhões, 890, divididos pelo passivo circulante, 5 bilhões, 149, 4,25. Então, ela tá com uma liquidez corrente bem alta, né, o que dá a entender que no ano de 2002, ela não vai ter a menor chance de a falência, de insolvência, nada disso. Tem dinheiro no bolso, pra arcar com seus compromissos do ano. Agora, a parte de resultado, eu vou já anotar 3 anos. Então, receita, 20 bilhões, 382. Em 2021, 20 bilhões, 382. 2020, 14 bilhões e 29. E 2019, 13 bilhões e 320. Antes da gente se entusiasmar com o crescimento de receita aqui, eu vou ajustar pela inflação, que a inflação no Brasil tem sido muito expressiva. E olha só que interessante. De fato, olha, o que parece um crescimento bem grande aqui, né, de 13 para 20, depois que ajusta a inflação, é um crescimento muito pequeno. Então, lucros. 2021, 1 bilhão e 678. 2020, 459. E 2019, 1 bilhão e 192. Fluxo de caixa livre, que a gente vai anotar, do jeito que eu vou fazendo, é a soma, né, do caixa operacional com caixa de investimento. Variação, claro. Nesse caso, o operacional foi negativo em 122 milhões. E o de investimento, 1 bilhão e 652. Então, 1 bilhão e 774. Negativo. 2020, o operacional, 77 milhões negativo. E o de investimento, menos 13 bilhões e 388. Toda a cara aqui de ter tido uma aquisição ou múltiplas muito significativas, né. Vamos olhar aqui. Bom, tem uma enorme linha de aquisição de títulos e valores imobiliários, né. Assim, líquido aqui, dá uns 10 bilhões, né, gastos nisso. Bom, só isso aí já diz muito, né. Aí é interessante, se é títulos e valores imobiliários, eles estão criando um portfólio, né. Não sei. E pode ser interessante, porque, de fato, a gente viu coisas baratas, né. Eu mesmo, como investidor aqui, acho que a gente passou por um tempo onde havia, e ainda há, né. Bastante oportunidade aí. O fato é que o fluxo de caixa livre vai lá embaixo. Gastaram bastante aí, ou investiram. 2019, o operacional foi positivo, 782 milhões. Já o investimento, menos 4 bilhões e 109. Então, mais um ano negativo aqui. E bastante negativo, né. 3 bilhões, 13 bilhões e tal. Então, é uma análise que não é fácil, mas, assim, tem muitos indicativos para ficar quietinho, na verdade, né. Então, um balanço pesado. E, enfim, números ainda de um IPO recente. E queimando caixa e coisa e tal. Vamos olhar algumas coisinhas a mais aqui. Tá, eu acho que... Posso estar errado aqui, mas... Vamos olhar aqui o... Sei lá, 2014. O que era isso? Que... Pessoa jurídica era, né. Tá bem demorado. Deixa eu ver se... 2016, sei lá. Interessante, porque... Será que esse IPO é muito menos... Vamos ver aqui. Rede, dó, IPO, data. Ó. Não, tá falando realmente sobre... Fim de 2020 aqui. Porque aí, ter o DFP de 2014, 13, né. Só se era algo interno, né. Que não era IPO. E eles já faziam isso para os seus acionistas. Olha, não sei, tá. Caso você saiba, é... Conta para nós aí. Ela custa 66 bilhões e meio, né. Para uma receita de 20. Então, custando 3 vezes a receita. O que não necessariamente é o fim do mundo, né. Agora, como conclusão, assim, dos vídeos, né. Que a pergunta básica é... Faço mais um vídeo na sequência sobre a Rede Dó? Ou deixo ela quietinha e volto ela mais tarde, no futuro, assim. Eu acho que vou deixá-la quieta. Não vou fazer mais um vídeo agora, tá. Ela deve estar crescendo a receita bastante. Olhando lá para trás. Mas até, olhando aqui rapidinho, a cara é toda essa, né. Até que nem tanto, na verdade, viu. Receita aqui, 3 bilhões. De fato, cresce, né. Cresce sim. Está buscando crescimento, né. Agora, avaliar se está bem precificado esse crescimento, coisa e tal. Vai ficar tão difícil que... E a gente vai olhando, mas evita... Grandes desafios intelectuais, né. Quando a coisa parece difícil, a gente guarda. A gente é mais assim... Espera aquele... Aquele pênalti que o goleiro foi almoçar, né. Aí você vai lá e bate o pênalti, está tranquilo. É mais ou menos isso. Tá. Obrigado, então. E no próximo episódio a gente volta com outra empresa. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.